Tem algumas coisas bem legais no Galaxy A34 que você precisa fazer. A primeira coisa que a gente faz quando pega um celular é personalizar. E saca só, aqui a gente tem muitas opções legais. Clica, pressiona a sua tela inicial, vem aqui em papel de parede. Vamos supor que eu vou procurar aqui a opção de alternar papel de parede. Olha, quando você desce vai ter outras opções. Antes a gente não tinha essas opções aqui. Como as cores. Olha só, eu consigo deixar até um efeito de nuvem. Avançar. Aí você consegue alterar a cor que você quer também. Você altera e o estilo também que você quer. Tem várias opções para você deixar o seu celular do jeito que você mais gostar. Eu gostei mais dessa primeira opção e quero na cor azul. Concluído. Pronto, já alterei a minha tela de bloqueio. Olha só que legal que ficou. E tem muitas outras opções também. Vamos voltar lá em papel de parede. Papel de parede. Desce tudo. E aqui a gente tem umas opções de tela de bloqueio dinâmicas. Que são... Olha, eu vou te mostrar. Por exemplo, eu quero baixar a opção de cachorros. Só baixar. E é gratuito, tá? Prontinho. Já está lá na minha tela de bloqueio. Olha só. Cada vez que eu desbloquear o meu celular, ele vai estar com uma imagem diferente do tema que eu escolhi. Olha que legal essa opção. E a gente tem outras opções também aqui, ó. Volta lá em papel de parede e tem a opção de palheta de cores. Sempre que você coloca uma imagem de fundo, vai sugerir uma palheta de cores. A minha está aquela nuvenzinha, sabe? Então, você escolhe a sua palheta de cores, ó. Tem várias opções. Vou escolher essa aqui, que eu acho que combina um pouco mais com o meu celular, né? Com a minha imagem de fundo. Prontinho. Já foi aplicado. Aí alguns apps, ó. Alguns ícones dos meus apps vão ficar nessa cor também. É bem legal. E a gente sabe que pra ler QR Code no iPhone é só a gente entrar na câmera. Mas aqui no Samsung a gente já tem a opção aqui, ó. Que é ler QR Code já no nosso centro de controle. Só você clicar e aí você lê aí. Se for de um restaurante ou pegar um Wi-Fi de alguém. Que é bem legal. Outra dica. O Galaxy A34, ele tem uma tela AMOLED. Super AMOLED. Que você tem economia de bateria. Porque aonde da sua tela tiver na cor preta, vai estar apagado. Então, você tem economia de bateria. Só você vir aqui em visor, vai estar provavelmente o seu no tema claro. É só você deixar aqui no tema escuro que você vai ter muito mais economia de bateria. Continua aqui em visor e venha aqui em suavidade do movimento. Provavelmente o seu vai estar na opção padrão. Mas você deixa na opção alta. Que aí o seu celular vai estar com a mais alta taxa de atualização de tela. Que vai deixar o seu celular com uma resposta de toque muito mais rápida. Tanto pra mexer no dia a dia, quanto pras pessoas que gostam de jogar. Isso com certeza é muito bom. E a gente tem outra opção aqui em visor. Que é a proteção pra conforto ocular. Pra você que é um tipo de pessoa que trabalha com celular. Ou gosta de mexer bastante mesmo. E às vezes dói a cabeça, fica com dor na vista. É só você ativar a proteção de conforto ocular. Que vai bloquear vários, né? Bastante raios azuis aí. Que fazem mal pra nossas vistas, né? E aí você não vai ter mais esse tipo de problema. E se você quiser até aumentar o tamanho das suas letras, você consegue. Continua em visor aí nas configurações. E tem a opção tamanho e estilo da fonte. Olha só, tem várias opções de você deixar bem maior. Olha o tamanho que vai ficar. E tem a opção de você ainda colocar pra tudo ficar em negrito, tá? Então, e também dá pra você diminuir e deixar bem pequenininho. Também que eu acho bem legal. E tem o zoom da tela. Que também você deixa tudo maiorzinho. Pra você ler as coisas no WhatsApp. Ou em qualquer rede social que é bem legal. Se você é uma pessoa bem prática, continua aqui em visor. Desce. Agora você vai procurar aqui por Painel Edge. E vai ativar. Tá vendo que vai aparecer um risquinho quase que invisível aqui no cantinho da minha tela? É só você arrastar que aqui vai ser um atalho super legal que a gente tem aqui no nosso Samsung. É só você clicar nesse lapisinho aqui pra você editar ele. Tirar algumas coisas que o próprio celular escolheu. E colocar outros apps que você queira. E pronto. Aí ele vai tá bem configurado, ó. E se a gente clicar aqui na engrenagenzinha, a gente consegue adicionar outras coisas. Como aplicativos, contatos, seleção inteligente, tarefa, clima, ferramentas. E também tem a opção de você baixar outras opções aqui na Galaxy Story. Que é bem legal. E pra você acessar as outras coisas é só continuar arrastando, ó. Vai aparecer várias coisas legais. Inclusive eu tenho aqui até uma bússola. Bem legal mesmo. E sempre vem os celulares, né? Com esses widgets, né? Que fala, não sei direito, que na nossa tela inicial. E dá pra você criar outras opções também, ó. Você vem, clica, pressiona a sua tela. Vem aqui em widgets. E aí, cada aplicativo que você tem instalado tem pelo menos duas ou três opções pra você colocar na sua tela principal. Ó, por exemplo, do Facebook a gente tem três opções do widgets, né? De atalhos. Por exemplo, esse aqui. Eu clico em adicionar e automaticamente vai aparecer lá na minha tela, ó. Vamos ver se a gente tem outras opções legais aqui também. Inclusive dá pra você colocar a lista de compras, tudo, ó. Opções do Spotify também já lá na sua tela inicial. Então você vai organizando o seu celular pra deixar ele bem prático pro seu dia a dia. Se você comprou um Samsung e recentemente percebeu que quando você clica e pressiona seu celular pra desligar, você vai ativar a Biscube, que é a assistente virtual da Samsung. Pra você voltar até a tecla lateral normal, né? Que você clica, pressiona e aparece o menu desliga. É só você vir nas configurações, procura por recursos avançados e tecla lateral. E manter pressionado vai estar na opção Biscube. Mas você vai colocar no menu desliga, que aí quando você clicar e pressionar vai aparecer o menuzinho desliga novamente. E também tem aqui as opções pra você pressionar duas vezes e abrir um aplicativo. O meu tá pra ativar a câmera. Eu prefiro deixar ativar a câmera porque até com a minha tela bloqueada, ó. Se eu clicar duas vezes eu consigo ativar a minha câmera. Então é um aplicativo que dá pra gente abrir mesmo com o celular bloqueado. Mas a gente tem outras opções de apps também que a gente pode colocar. Como Netflix. Aí quando eu clicar duas vezes, ele já vai abrir automaticamente a minha Netflix. E aí, o que você achou dessas dicas? E não esquece que o link tá na descrição pra você parcelar o seu Galaxy Z34. Esse super lançamento em até 10 vezes sem juros. Então não perde tempo e já garante o seu. Eu sou a Bianca Almeida, espero que você tenha gostado. Deixa o like e até o próximo vídeo. E aí, o seguinte...